Ex-soldados denunciam assédio sexual em unidade do exército. Eles dizem que eram pressionados a fazer sexo para continuar na carreira militar. No centro dessa polêmica está o atual comandante de um hospital do exército no Pará. Senhoras, o que sobrou? O que é uma criatura? Este vídeo foi gravado na Praia do Lençol, em Marabá, no Pará. O homem que aparece nas imagens é um tenente coronel do exército. Lindas! Bom dia, lindas! Segundo as denúncias, a praia é um dos lugares em que o tenente coronel Alberto Almeida promovia encontros sexuais com recrutas. Em troca, os soldados garantiriam a permanência no quartel depois do serviço militar e a sequência na carreira. O tenente coronel também foi acusado de promover festas que eram usadas para seduzir os soldados novatos. Estas fotos, que fazem parte do processo, mostram o tenente coronel Almeida vestido de mulher durante uma festa. Ele também aparece em poses insinuantes e parece se divertir ao lado de outros homens. Na época das primeiras denúncias, Alberto Almeida era major. Ele também era subdiretor do Hospital Militar de Marabá. Mesmo sob investigação, no último ano, Almeida foi promovido a tenente coronel e passou a dirigir o hospital. As denúncias foram feitas em 2009, porém, soldados do quartel de Marabá teriam sido assediados pelo tenente coronel. Um inquérito foi aberto pela Justiça Militar. O Domingo Espetacular teve acesso ao processo. Neste depoimento de abril de 2009, um dos soldados diz que o tenente é homossexual. E reforça, em uma ocasião, ele teria beijado o soldado no pescoço, tentado acariciar o pênis dele. No mesmo depoimento, o ex-soldado diz ter visto o tenente coronel beijando a boca de outro soldado. O tenente coronel negou as acusações. Disse, em depoimento, que não beijou na boca de ninguém. O Domingo Espetacular procurou o comando do exército na região. A sede funciona neste prédio, aqui em Belém. Por telefone, o major André Vicente Menezes, da sessão de comunicação, confirmou que um inquérito policial militar foi aberto para apurar as denúncias contra o tenente coronel Almeida. Mas, durante as investigações, nenhuma prova que incriminasse o coronel foi encontrada. O assessor do exército informou que, por isso, o caso foi arquivado. Quase um ano depois de o tenente coronel ter sido inocentado das acusações... ... Obrigado.